Sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang... Mais uma campanha não, tô viajando. A mais uma parte da campanha do Império Romano aqui no canal do Zang. Dessa vez com os Impérios... Realmente tô achando que eu tô fazendo uma nova campanha, assim, eu tô meio louco. Enfim, na última parte da campanha do Império Romano, nós destruímos aqui os povos celtos, né? E agora estamos livres para usar nossos exércitos aqui para outras finalidades. Eu só vou deixar esse exército aqui de mercenários por um tempo aqui parado, porque a ordem pública aqui está extremamente baixa e ainda não tenho guarnição para me defender nessas províncias, mas vamos deixando elas aí fortificadas na medida do possível, né? Então, como eu disse, eu vou trazer esse exército aqui para cá agora e a gente vai aí trazer eles aqui para cuidar dessas tribos bárbaras que estão nos incomodando tanto. Então podem descer aí. Eu até vou deixar acho que um de vocês em alguma dessas cidades aqui, porque vai ter rebelião também. Aqui tá de boa, né? Essa aqui. E aqui ficou menos dois agora também. Aparentemente era a presença do carinha que estava segurando a ordem pública aí, né? É, para melhorar isso aqui eu vou precisar conseguir uma igreja, porque aí eu consigo converter essa religião aqui que está altíssima de celtas, né? Penalidade de igreja aqui... Pera, a gente está com um bônus de religião? Ah, não, tem bônus e penalidade, tá? Então menos cinco de penalidade de religião. E a instabilidade também que daqui a pouco vai estabilizar. Aqui na diplomacia tem umas facções agora que a gente pode fazer comércio. Nossos vassalos, né? Que não estávamos fazendo comércio. Então vamos pegar aqui o dinheirinho deles, pedindo esse comércio. Quanto eles estiverem dispostos a pagar aí. Perfeito. E Liria aqui também que a gente fez recentemente. Vamos solicitar aqui aquela graninha básica. Ainda high. Se vocês têm dinheiro, vamos gastar em mim aí, velho. Investe em mim que é nóis. E aqui vocês, também nossos vassalos. Perfeito. Eu, em meu nome, vou dar-lhe a sua mão. Perfeito. É isso aí que eu quero. Cooperação dos meus queridos. É... Então vou meter uma igreja aqui, embora vai ferrar um pouquinho minha renda. Mas a nossa economia aumentou bastante. Pode melhorar essa cidade aqui. Aqui também. E aí vai todo o dinheiro que eu peguei, mas já vai ajudar a gente. Então como eu não tenho mais dinheiro, agora é só mexer nos exércitos, né? Temos aqui a tribo dos vândalos, que estão saquendo a nossa província. Tem dois exércitos aqui. Talvez eu consiga bater neles com esse cara aqui. É bem talvez mesmo. Vou até recrutar esses spikes aqui. Pode ser útil, quanto a cavalaria inimiga. E tem esse exército aqui dos marcomanos também. Que podem ser que tentem atacar a gente em algum lugar aí. Essa rebelião aqui... Vamos ver se consigo matar ela já, pra ficar livre também. Tô sem dinheiro pra reparar algumas coisas nas minhas cidades. Mas infelizmente não tem muito o que fazer quanto a isso. Porque as coisas são caras. Bom, talvez a qualidade do vídeo seja melhor pra vocês agora. Porque como eu já falei em umas lives atrás, eu tô com o que de monitor, né? Então a partir desse vídeo, eu estou gravando agora com 1080. Verdadeiro, né? Porque antes eu expandia, grava 720 e expandia. Pra... Pra 1080. Mas agora estamos realmente com 1080 real. Tá, os vândalos aqui. Dois exércitos vai ser meio difícil de bater. Mas um deles eu acho que não. Eu talvez consiga fazer o que? É, aqui eu não tenho muita guarnição. Esses marcomanos provavelmente vão querer atacar alguma cidade minha daqui de baixo. Eu não sei se eles fazem o turno antes dos Quadiants. Porque senão eu poderia atacar eles e os Quadiants vinha e finalizava. Bom, mas os marcomanos não são uma galera de... De horda, né? Então... Vamos focar aqui... Nos vândalos. Que facção de horda é chato de ir atrás. Aí, se a gente ganhar essa batalha aqui, a gente pode... Ficar dentro da cidade aqui da Savaria. Tranquilamente. Aí, só matar eles aqui. Plow. Aproveitar que a resolução automática quis me ajudar. Que assim eu preservo mais gente. Conseguiu fugir. É... Então, vocês se conseguirem... A facção da Illyria aqui... Ataca os vândalos. E vocês... Acho que eu já mandei vocês atacar os marcomanos, mas se eu não mandei... Ataca agora. É uma pena que eles conseguiram recuar mesmo assim, né? Com pouquíssima gente, mas conseguiram. Vamos esperar aqui dentro da cidade agora. Ver se eles vão vir atacar a gente. Talvez eles venham atacar essa Cícia aqui, mas eles vão ter que passar... Por alguma das duas. Provavelmente eles vão atacar a cidade aqui, mas eu tenho guarnição. Então, talvez a gente consiga defender. Eles vão querer vir ali com dois exércitos. Fora isso, onde eu tenho exército... Aqui embaixo... Que a gente tava vindo se defender do... Ahn... Coloca aqui... E aqui... Talvez eu deveria mandar esse sacerdote lá pra região dos celtas. Pra cuidar da ordem pública lá. Que a religião lá é completamente... Bagunçada. Talvez tá bagunçada em várias cidades aqui, né? Já que eu tive que desmontar... As igrejas. Vai demorar um pouquinho pra gente estabilizar essa ordem pública aí. Tá, aqui tem um exército cheio dos... Garamantians. Isso é um problema. E não tem gente suficiente pra defender disso aqui. É, na verdade... É, na verdade... Coloca aqui e aqui. Sabrata... Também não tem guarnição, né? Hum... É, de qualquer forma eu vou acabar perdendo uma das cidades aqui. Se eu perder Sabrata... Faz o seguinte... Meu vassalo aqui... Tá brigando com a... Rebelião aí, né? Mas... Se você conseguir depois... Ataca aqui uma cidade desses... Essa galera aqui. Eu vou tentar deixar eles como vassalos também. Mas vai ser um pouquinho mais difícil... Já que eu não tenho força pra lutar contra eles, né? Recruta aqui um Corror... Que é o que eu consigo gastar no momento. E vamos passar o turno e rezar pra Cristo... Pra ver... O que a gente vai fazer aqui. Ah, os Rebidanias tão vivos ainda. Com o exército. Os Alans tão aqui sem ninguém. Que isso? Separatista dos Vândalos. Aí, como eu disse... Eles vieram me atacar com o exército machucado aqui... E o exército em cheio. Vamos ver se a gente consegue se defender aqui... Com um pouquinho que a gente tem. A gente tem bastante fantaria, pelo menos. Ok, vamos tentar usar a nossa cavalaria bonitamente... Como os outros cercos que já fizemos com sucesso, né? E a guarnição era praticamente a mesma... Então, eu tô confiante. Vamos colocar nossos arqueiros aqui... Pra acertar o general dele que vai vir pra cá. Barricadas... Obviamente que eu vou colocar fechando uma das entradas. Vamos começar aqui com uma galera de lança. Beleza. Os co-rores... Vai ficar aqui atrás se eu precisar... Na verdade, fica coladinho neles aqui. E se precisar reforçar aqui, né? Porque eles vão começar a empurrar a gente. Aí, aqui eu vou colocar... Puta, aqui é grande pra caramba pra defender. Não tem problema. Tem um lugar mais fácil de fechar do que esse aqui? Se eu fechar aqui, eu consigo impedir deles passarem pra cá. Hum... Não, vai ter que ser ali mesmo. Não adianta. Nossa, aqui é muito ruim de defender, velho. Quem teve a ideia brilhante de construir esse forte com esse... Esse negócio gigantesco aqui. De espaço. Vamos só torcer pra nossa pantalha segurar enquanto eu uso minha cavalaria, né? Como eles vão vindo aqui, eles vão atacar aqui. Então minha cavalaria vai ficar escondida nessas árvores aqui, ó. Que aí a gente vem por trás e ataque todo mundo na hora certa. Esses co-horrores vão esperar que a... É, na verdade não é bom colocar esse general aqui de cara assim, não. Coloca ele aqui numa parte que não vai... Quase não vir ninguém, imagino. E vocês aqui. Oh, meu Deus. É difícil posicionar a galera aqui, né? Testeudo e defenda! Testeudo! Tá, acho que foi. Tem um vãozinho aqui, mas tá tudo certo. Tá bom. Então é isso. Barricada ali, arqueiros ali pra mirar no general deles. Corrores aqui e apostas e cavalaria também. Que a bênção de Deus esteja conosco nessa batalha. E sim, eu falo o nome dos deuses de toda facção que eu estou jogando. Então não se... Não estranhe. É, eu não vi de onde vai vir os reforços. Talvez eu tenha me ferrado com isso. Eu imagino que seja do mesmo lado. Eles estão atacando do mesmo lado, né? Se não, eu estou vindo aqui. Aí vai ser um problema. Sei lá. Bom, essa galera aqui tá completamente machucada, então eles não vão durar nada, né? Já vão tomar flecha na cara aqui, porque sim. Pode usar essa bagaça aqui, pode também pegar munição já, porque eles vão gastar bastante matando eles aí. Esse negócio fala que aumenta 50% do dano de projétil, mas não parece aumentar, não. Pelo que aparece aqui. Eles estão vindo daqui, ou seja, eles provavelmente vão atacar dessa barricada aqui. Tá, eles estão bem longe ainda. Dá tempo de matar bastante gente deles. Cavalaria tá escondida, né? Beleza. Mira no general inimigo, deixa essa galera aí. Perder a torre, faz parte. Eles vão bater aqui na linha de frente aqui nossa e cair fora. Machucado desse jeito. Aí, mandou cachorrinha. Só chutar a cachorrada aí pra fora. Esse aqui tá dando a volta pra tentar pegar essas pantalhinhas aqui, mas são lanceiros contra a cavalaria, então não tem problema nenhum. O general deles conseguiu fugir aqui do nosso alcance. O problema é que eu usei essa habilidade aqui, ela não deixa que a gente ande. Então vai ser meio difícil de chegar até lá pra atirar nele. Vamos tentar atirar daqui mesmo. Um cavalo que conseguiu passar aqui da formação, hein? Olha o cavalo vindo conquistar a cidade sozinho. Tem que ficar de olho nesse cavalo aí, velho. Tá, vamos lá incomodar nossos amiguinhos. Vou colocar essa galera na barricada ali, que provavelmente eles vão ser úteis. Peraí, agora vem pra barricada aqui. Faz a formação aqui agora atrás. Vamos franquear esse general inimigo deles aqui. Runeric. Peguem o Runeric agora. Olá, Runeric. Tudo bem? Vejo que está tentando pegar uma cidade romana. Mais uma investida. Voltou. Coloquei grupo 1 pra cavalaria, nem tinha visto. Nem precisava, mano. Um grupo de uma unidade. Alguns de nós morreu aqui. Vamos de novo, vamos de novo. Investida, investida, investida. Pega. Tá, agora vem vocês aqui com horror, avançando o general inimigo. Sem atirar as armas de vocês, que senão vocês vão acabar matando os lanceiros. Só pra eles ficarem distraídos, porque eles estão atacando mais minha cavalaria do que as infantarias aqui da frente. De novo. Agora sim pegou bonito. Agora vai correr. Tá, aqui está tudo tranquilo, né? Tudo de boa também. Um monte de cavalinho morrendo pra lá e pra cá. Tá, só caçar o general inimigo dele aí, que ele está correndo. Isso aí, vamos acabar com as facções dos bárbaros, dos bárbaros não, dos vândalos. Inclusive, pra quem não sabe aí o termo, seu vândalo, que eu saiba, tem uma leve ligação com esses bárbaros aqui, que é pra dizer que você é uma coisa ruim, tá ligado? Então, seu vândalo. Então, é baseado nos vândalos da história. Eu já ouvi isso de alguém, mas eu acho que faz sentido, né gente? O que é essa galera aqui, lutando bravamente? Olha aí, morreu o general. Demorou, hein? Olha, eu matei. Nas últimas quatro unidades morreu o general inimigo, velho. Tá, com o Rouris, dá uma mexida aqui. Agora tem que esperar a infantaria dele lá do outro lado chegar pra gente... Pra gente flanquear com a cavalaria. Vamos se esconder de novo aqui, aguardar a chance, enquanto isso descansam os cavalinhos. Eles merecem. Fizeram um excelente trabalho. Veja só que massacre bonito. Isso aí. Só cuidado pra não ter que pensar nos corpos aí, viu gente? O cavalo zoou minha formação ali, hein, velho. Caraca, mano, o cavalo passou na hora que tava formando a parada, velho. Aí todo mundo ficou torto aqui. Falei, mano, tem que tomar cuidado com esse cavalo aqui, velho. Tá trabalhando pro inimigo. É, vocês podiam ficar aqui, na verdade. Porque aparentemente eles não querem vir... Aqui pra cima da... Vocês também, co-hosts. Fica aqui. Pra jogar essa lança de vocês. Se a gente sair na barricada, aí a gente vê depois. O general dele deve estar... É, aqui, ó. O Godi-Gissel. É o rei dos vândalos. É, e lança na cara deles, vai lá. Essa lança dá um dano muito bom. 70 de dano de projétil. Esse tem cavalaria? Não, né? Já matou. Então vamos trazer a nossa pra cá. Preparar pra pegar aqueles arquivos deles ali. Pode mirar no cara da espada, lá no fundo, lá, ó. General inimigo. Beleza, vamos ficar atentos aqui, porque eles vão jogar bastante infantaria na gente. Na verdade, ficam vocês aqui, porque já acabou a munição sua, então vem pra cá agora. Parece que eles vão tentar atacar do outro lado ali também. Mas vamos gastar a munição primeiro, que não vale a tempo deles matar infantaria. Bom, os arqueiros estão aqui sozinhos, vamos pra cima deles. Vamos deixar as oportunidades passarem, né, velho. Vamos, gente, corre, com vontade, vamos. Vamos gastar aí as munições de vocês. Faz o testudo. Pegando esses arqueiros aqui já vai ser um adianto na nossa vida já. Acabamos a munição, vem pra cá. Correu aqui, próximo grupo de arqueiros. Já tá indo bastante gente pro outro lado lá, vem aqui. Vai, minha cavalaria. Preciso de ser batilogando esses arqueiros aí, velho. Ajuda aqui atirando nas costas desses arqueiros que estão lutando. Porque o general vai ser meio difícil de matar mesmo. O testudo tá formado aí, né. Beleza. Segura, minha gente. Estão atirando aqui nos arqueiros, gente? Espero que sim, hein. Pode até tirar flecha de fogo, eu acho. Aproxima mais aqui. Faz o testudo. Aí pronto, juntou as duas formações e a gente ficou mais forte. É que também é difícil de juntar as duas formações. Vamos aproximar um pouco mais com esse grupo. Correu aqui. Só falta um grupo de arqueiros, vamos lá. E aí a gente pode fanquear as pantarias. A flecha de fogo fez milagre, eu falei. Agora eu quero que vocês vêm mais pra cá pra atirar nos inimigos ali. E aí fechou. Correu, porque com o apoio de flecha vai ser difícil que eles segurem. Correu também. Depois a gente persegue. Ignora eles. Formação aqui. Prepara a investida junto com flechas. Pra o inimigo pensar duas vezes em querer lutar com a gente. Pode correr aqui também pra cima deles, pra eles ficar distraídos. Flechas de fogo. Flanqueia, a galera sem camisa lá. Investido na lateral. Flechas de fogo. General longe. Tudo pra vocês correrem. Agora já vem pra cá vocês. Vamos pro outro lado lá. Vamos pro outro lado lá. Dê o Manic Band. Vai pra cima deles. Acabou a formação defensiva. Vai pra cima. Correu. Correu. Próximo grupo. Vamos lá do outro lado agora. E aí, vocês não, arqueiros. Vem pra cá. Cavalaria. Vem pra cá. Depois você persegue. Pode perseguir vocês aqui tranquilamente. Vai fugir uma galera deles aí. Mas depois a gente persegue com os exércitos. O importante é não perder a cidade. Mira aqui no general inimigo deles. Já matamos um general assim. Nada impedirá de matar outro. Deixa os co-workers perseguindo lá. O que eles conseguirem perseguir já tá ótimo. Tem uns caras sem camisa atrapalhando o meu caminho aqui. Eu gosto que quando a galera tá fugindo eles continuam brigando. Porque faz sentido, né? Você tá lutando por sua vida. Você não simplesmente desiste. Você pode desistir da batalha, realmente. Mas você não vai desistir da sua vida. Então vamos arrumar a formação melhor aqui. Cavalinhos mataram 799. Cavalaria faz diferente quando você consegue usar, velho. Vamos lá. Pega o raid dos banners aí. Nas costas. Investindo nas costas. Nas flechas de fogo. Moral do inimigo que está abalada. Infantaria está vindo aqui. Vamos lá. Arruma a formação de novo pra outra flanqueada. Começaram a piscar. Um foi. Se um foi, o resto vai. Se um foi, o resto vai. É só pressionar. É só pressionar. Vamos lá. Já era. Obrigado, vândalos, pela visita. Caíram na minha arapuca. Aqui temos 4, 14. Vamos pegar essa galera aqui. 13. Esses arqueiros ali vão fugir mesmo. Estão muito longe pra perseguir. O importante é a infantaria aqui. A de jantar corpo a corpo, né? Se eu pegar essa infantaria aqui, os arqueiros não são problema. Porque se a gente tem cavalaria, os arqueiros não vão fazer nada. Eles vão ficar correndo. Dá a mina acelerada aqui pra gente perseguir essa galera. Eu sei que uma batalha do Atila demora bastante, gente, mas... Eu acelero quando possível. Nós que aproveitaram esses cercos longos, né? Afinal, se fosse no Warhammer, seria 5 minutos a batalha. Tá, pode ir pra cá agora. Certifique-se, só que o general deles esteja morto. E eu não sei onde ele tá, falando isso. É esse maluco aqui. Mas eu não sei se ele é esse maluco aqui. Acho que não, acho que ele já morreu. 5, 3, 4, 6, 1, 2, 86. Essa galera de 86 podia chegar aqui, né, velho? Lanceiros. 1.010 kills pra nossa cavalaria. Pouca coisa, né? Calma que a hora de acerto de contas tá chegando. Já conseguimos lidar com bastante problema que a gente tinha aqui nas nossas regiões, já. É, não vai dar pra alcançar. Eles estão muito perto da linha, já. Aqui tem uns 6, 16, e 1. Não é, já era. Mas tá bom. Quantos vândalos? 2.600. A gente só perdeu 300. Maravilhoso, gente. Muito bem. Vitória heróica pra vocês. Opa. Foi um exército aqui. E o outro gul tá vivo ainda, aparentemente. Agora o separatista dos vândalos podia matar vocês aí, né? Os visigodos ainda são uma ameaça pra gente. A gente eliminou os primos dele aí. Ih, a quem chegou aí, né? Falando neles. Os juts chegaram aqui. Os juts tem uma infantaria horrível de começo também. Talvez a gente defendendo a gente consiga. Vamos lá tentar. Provavelmente mais uma batalhinha de cerco meio demorada aí, gente. Então, vamos lá. Ok. Eles vão vir pelo mar aqui. Vai ser meio difícil de atacar qualquer unidade dele aqui com a minha frota. Porque os caras... Vai ter muito projeto ali pra brigar com a gente, né? Então, vamos desembarcar aqui mesmo. Vou fechar esse caminho aqui. A cavalaria dele tá vindo daqui. Como eu vou desembarcar aqui, e sempre a cavalaria dele tenta vir pegar minhas unidades que estão desembarcando, eu vou fechar esse caminho aqui. Pra caso elas venham bloquear a gente aqui de desembarcar e atacar eles. Nosso general pode ficar aqui mesmo. Tiro pesado, tiro pesado, co-horrores, vou deixar vocês na frente. Na verdade fica aqui. Aí fica outro grupo... Calma lá. Fica aqui. Aí vocês aqui. Na verdade é o contrário do que eu quero fazer. Aqui. E arqueiros aqui. Não, não. É assim mesmo. É aqui primeiro e aqui depois. Sim, eu sou indeciso. Aí deixa uns co-horrores... Na verdade deixa os lanceiros aqui. Pra segurar a linha de frente. Aqui acho que deixa dois bloquinhos de lanceiro. Dois bloquinhos assim, bem grossinhos. Foi isso que ela disse. Ah, você eu não posso tirar daí, na verdade. Aí depois eu vou fechar com esse grupo aqui, E essa região aqui também. É um bloco grosso, fica mais fácil de a gente defender. Pode ficar aqui por enquanto, Pra jogar coisa nos inimigos. Começa, desembarca. Esqueci de esconder minha cavalaria. Oh, meu Deus. Vou deixar ela escondida aqui, Porque as unidades vezes vão desembarcar aqui, E provavelmente vão bater todo mundo aqui. Então, vou deixar a cavalaria escondida aqui, O máximo possível, sem utilizá-la. É foda se eu conseguir escondê-la agora, Antes que essa cavalaria me alcance, né? Porque... Minha velocidade é 90, A deles é 100. Mas a minha cavalaria sempre anda mais devagar que a do inimigo. É uma coisa que não dá pra escapar. Beleza, estamos escondidos, Estamos escondidos, Não vem encher o saco. Como eu falei, Lá vem eles aqui, né? Tentar pegar a minha galera desembarcando. Vocês estão com o testudo, Porque vocês não estão com o estudo levantado. O jogo diz que sim. Venham, cavalinhos. Venham enfrentar a formação de lanças. Melhor coisa em guarnição é pikeman. Se você tiver pikeman, você está feito. Que lanceira é bom e tal, Mas pikeman faz um estrago absurdo. Como vocês pensam que vão, rapazes? Mais uma investida, segura. Segura e guai as lutas do certo. Fica aqui vocês pra jogar uns lances nas costas deles aí, Também pra dar uma moral aqui. Que é a hora de liderança com esse carinha aqui. O cara vai se chamar Hilarios Novellos. É uma novela hilária pelo nome, né? Novela hilária em latim. Hilarios Novellos. E o fogo começa a espalhar no assentamento. Isso aí, derruba esses cavalos aí. Como que estão atacando os general? Não tem ninguém atacando eles. Perdi aqui uma galera, porque é muita cavalaria, mas estão ganhando. Até então. Temos dois vivos ainda, eles não destruíram nenhuma. Maravilha. Provavelmente eu vou perder essa. No entanto. Correram. Correu também. Agora que a nossa galeriga tá aqui dentro. Ah, meu Deus, voltaram. Que hora pra voltar, né, velho? Quando eu acabei de tirar minhas unidades. Sai daqui, inferno. Correu agora, de vez. Vamos, vai embora. Vai embora, que eu preciso montar minha formação, né, gente. Galera, é muito assistente, né, velho? Agora tá vindo outro grupo de novo. Eu vou te contar, velho. Dá um jeito aí, cavalari... Ô, torre. Tá, se eles não vão vir pra cima, a gente fica aqui de Buenas. Vamos preparar que o general dele tá vindo. Não tem esperança que eu vou conseguir matar o general dele na flecha, porque eu já abandonei isso, né. Porque é quase impossível. O general inimigo, ele tem o escudo anti-flechas. Tentando acertar meu general aqui, mas a munição deles vai acabar. Aí eles vão ter que vir pra cima. É... A nova formação aí. Escudos. Agora segura, né, gente. Já tá atirando neles, então... Flecha pesada. É tá atirando ou não tá? Não sei quem você tá atirando, na verdade. Por enquanto, guarda a munição. Vamos guardar a munição pra tirar no general inimigo aqui, dos co-horrores. Vixe, mas já foi metade. Vixe, mas já foi metade. Fica aqui pra dar aquele bônus de moral. Os caras iam ficar atacando fogo na cidade de sacanagem, né, velho. Ao invés de vim matar logo. Como é que a Toa ainda não botou essa galera pra correr, mano? Daqui a pouco minha Toa ia começar a pegar fogo. Já tá quase pegando, na verdade. Só tem um tequinho pra chegar nela o fogo. da região e da região e da região e da região. Doisbots. A Toa é nada menos H4 agora! Mas não sei que vai, não entende! Parece que eles sabem que minha cavaleira está aqui. Não é possível. Os caras nem se mexem. Quanto cavaleira eu vou perder para o grupo que está morrendo. Eu perdi duas. Três. Vamos flanquear esses mercenários aqui. Os mercenários não costumam ter uma liderança muito alta. Queria flanquear mesmo o inimigo, mas ele se escondeu. Vou tentar com o inimigo que está longe para a gente flanquear eles aqui enquanto pode. Que depois vai ser meio difícil. Vamos. Sai fora. Espera mais uma chance para flanquear. Porque esses aí já eram. Atira esses mercenários. Vamos. Ok. Mais uma chance surgindo aí para flanquear. Eles estão batendo na nossa linha de frente. Para cima deles. Pega aí os lanceiros de lado. E de lado a lance não fura. Perderam uma galera. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai. Nordic Band vindo aqui na maldade. Vamos aí gente. Sai fora. Esses aqui não tem liderança muito alta. Então acho que eles não vão querer ficar lutando por muito tempo não. Só a gente dar um incentivo para eles correr. Vamos tentar atirar nessa galera de lance aqui. Mas olha aqui a gente está correndo também. Que isso. Se joga aqui nos mercenários. Investido aqui na Nordic leve. Na verdade pega essa outra Nordic Band aqui atrás. Ele também vai vir jogar project na gente. Então a gente já evita. Isso aí. Vamos eliminar as fatarias aqui. Depois a gente cuida do project. O general dele foi justamente no lugar que eu estou mais fraco ali. Para defender. Sem problema. A gente vai dar um jeito. Ainda não apareceu a bandeirinha dele. Então vamos focar em outro grupo aqui agora. Vamos pegar essa Nordic leve aqui que está fugindo. Quem sabe depois dessa batalha eu consiga pegar paz com os Juts. Para ter um pouquinho de calma aqui na região de Nordic. Nada de bandeirinha ainda. Eu vou precisar pegar um dos horrores e trazer aqui. A galera está vindo pesada ali. A galera está vindo pesada ali. Termina de matar esses Nordic Band aqui. Correiro de veio. Beleza. Uma formação. Vamos pegar esses mercenários. Vamos pegar esses mercenários. Vamos pegar esses mercenários. Vamos lá. Lá, vamos pegar esses mercenários aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar essa galera aqui Só os co-rores que eu vou querer que venham aqui franquear a infantilha inimiga, a cavalaria pode tentar perseguir os projetos deles Vou me afrontar e ajudar aqui porque tem muita habilidade grande para matar Você vem aqui dando uma força Franqueia aqui o general inimigo Tomar lança nas costas aí Alguém arremessaram? Não dê uma força Alguém arremessaram! Ele está em frente! O guerreiro está em frente! Parabéns para essa galera aqui que está lutando bravamente Não desiste Arqueiros, hein? Vamos fazer a galera parar de atirar na gente aqui? Vem cá cavalaria Vou pegar ali aqueles mercenários Pegar ali aqueles mercenários Um abração aqui do general inimigo Consegui pegar todos os grupos de arqueiros dele para brigar aqui, maravilha, assim ninguém fica atirando a gente Só que a gente vai tomar muita porrada Mata esse general inimigo! Cadê ele? O cara do escudo bonito! O cara tinha um escudo diferente, não era? O cara correu, vem ajudar aqui agora a pegar os arqueiros Porque a cavalaria está ali solando 4 unidades Vamos usar a sua habilidade aqui Vamos usar a sua habilidade aqui Só me dar aqui, meu Pegou aqui, pegou ali Surprise, motherfucker! Tudo bem que é juntar 5 malandros que tiram isso e... Que tiram essa galera em cima do cavalo, né? Mas... Vamos fingir que a cavalaria realmente conseguiria tancar tudo isso aí, gente Correram, porque o general correu, obviamente Perfeito! Muito bom! O oceano nos favorece, a vitória está sobre nós A gente lutou na terra, velho Agora é difícil de se perseguir, né? Porque está um trânsito aqui foda Sobe a cavalaria, sobe, sobe, sobe Pega os skirmishers, que são mais chatos Os bichos dão muito dano E os skirmishers são uma unidade... Tipo, um dos maiores focos que os nórdicos têm, né? Demora pra eles conseguirem recrutar arqueiros Tem que recrutar skirmishers Olha, maior trânsito, mano A perseguição A galera para, manda ir perseguir Dá pra dar uma acelerada aqui agora Eles estão meio longe da linha Então vai dar pra perseguir, acho que todos os grupos aqui Espero, né? Esse aí só tem 30 Vamos focar aqui nesse aqui Que estão com mais de 100 por enquanto Sempre matar um pouquinho até ficar abaixo de 30 E a gente pega outro Cavalaria vai indo embora Mais uma Cavalaria matando 1000 aí É bom ganhar muita experiência fazendo isso Com experiência a unidade fica muito melhor Ainda mais que eu uso mod que os veteranos realmente são veteranos, né? Não são qualquer um, não Os caras sabem brigar Aqueles ali acho que vão fugir, hein? Vamos tentar não deixar, mas vai ser meio difícil 14... 1057 mortos já 7... 18 aqui 13... 11... 10... 9... 8... Agora vamos tentar pegar aquele grupo ali que está com mais de 100 É só dar uma passada aqui nesse grupo que tem 17 Porque senão eles não vão sumir, eu acho Ok, já está bom É suficiente Quantos sobraram? 5? Perfeito Ah, estou perto da linha, vai Tem 100 malandros Se não der tudo bem Beleza... 99... 80... E tá bom Não vai dar para perseguir mais ninguém Ok, está chovendo Ok, está chovendo Que facilita um pouco o nosso trabalho de não deixar a cidade pegar fogo facilmente Hum... Vamos fechar... Essa região aqui Que ela é mais aberta para defender Eu tenho pouca gente no final Vamos colocar... Já que o exército dele está vindo Mais daqui, né? Vou colocar minha cavalaria Ou minha infantaria de lanças aqui Que aí se vier a cavalaria a gente tem mais chance Meus courores vão ficar aqui Aguardando... Na verdade fica aqui porque aí a cavalaria deles vai ter que dar uma investida subindo E isso não é muito efetivo Perfeito Vocês fiquem aqui Vou deixar muito perto ali para eles não ficarem muito vulneráveis Pode ficar até bem espalhada aqui a formação Frecha de fogo Minha cavalaria Vamos tentar deixar Aqui Se eu vou conseguir usar ou não é outra história Vocês de barco aqui Vamos correr para desembarcar aqui logo Porque eu preciso que vocês vão lá ajudar a defender Essa manobra desses barcos Tá uma droga, sério Eu sei o que está acontecendo com os barcos do Ash Daqueles que estão burros Olha isso, mano Onde vocês estão indo, velho? Isso aqui é só para dar tempo da cavalaria inimiga chegar perto Porque eles fazem isso A unidade mais importante pelo menos deu tempo de chegar aqui Na verdade é outra muito importante também porque é o nosso general Cadê o general deles? Escondido em algum lugar Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá É, na real fica aqui ó Por enquanto E vocês eu vou deixar aqui Aqui Pode usar essa habilidade aqui sempre que for possível Beleza, matou alguns aí Já pode pegar munição se conseguir Corre aí minha gente Corre aí, você morreu Você morreu Você morreu Você morreu porque foi retardado Quer fazer parkour ao invés de fugir? Aparentemente acho que eles vão querer vir na barricada aqui Vamos esperar só para ter certeza Mas se eu tivesse uma unidade aqui agora, nessa barricada em Aparentemente o exército do general dele vai querer vir por essa parte aqui Tudo bem Tem que ver que essa galera não pode repor munição né, seria muito bom Mas se eu tivesse uma unidade aqui Já vou começar batendo minha barricada ali O que vai colocar um pouco de pressão ali em cima da gente agora Sai daí porque eles estão querendo atacar o general Estou na maldade Dá para trazer a nossa cavalaria aqui agora Já que as cavalarias deles estão meio ocupadas Pega ali Pega ali Arqueiros do deserto Por favor não buguem Porque se vocês tiverem eu vou ficar bem triste Triste não, fica bravo Beleza, os arqueiros já eram Aqui não tem essa não De cara sem camisa vem batendo a gente Não é maluco Se bem que esses aqui tem camisa né Então vocês são mais protegidos que a galera dos bárbaros lá Vai entender, a galera que mora num lugar que faz frio luta sem camisa A galera que mora num lugar que faz calor pra caramba luta de camisa Carqueiros Eu preciso que vocês fiquem aqui Vocês vão me ajudar muito mais acertando o general inimigo deles do que brigando ai Porque aqui ta de boa Vou tomar umas flash e tal ai mas não tem como fugir disso Vamos focar em derrubar aqui o sultão Não sei se é sultão já nessa época Vamos ficar aqui pra dar uma franqueada nessa galera da barricada Já que eles estão atentos na barricada Segura ai velho, por favor não desistam Vou deixar até esse cara aqui pra dar um bonde de liderança Pra vocês continuarem lutando Se vocês correrem eu vou ficar muito triste Bom, eles estão de costas Não estão sabendo o que ta acontecendo O general ta extremamente longe Foi o suficiente né É que um monte de cavalaria idiota aqui Não conseguiu dar investido direito igual queria ele Correu um, vai, agora incentiva o outro a correr também, vai A volta, vamos preparar outra investida porque não funcionou uma investida pra fazer os dois correr Se tivesse todo mundo dando investida junto tinha funcionado Agora está com certeza Coincendo o fundo Ele está pronto Ele está começando a ter mais bruxo Com certeza Beleza Mas com certeza É isso Esse caminho Peguei aquela galera ali. Se possível passem direto por essa galera aí que vocês não quiseram dar investida direito. Minha cavalaria inteira morreu. Simplesmente porque sim. Obrigado cavalaria. Muito bom. O melhor inimigo deles aqui. Completamente imune a flechas como sempre. 3 flechas caindo. O que é isso? Opa! Minha cavalaria voltou em cima dos lanceiros dele. Aí sim é stonks demais. A galera correu e volta em cima do contra-ataque. A gente não morre. Vamos ajudar. Caraca, meu amigo. Seguimos firme. Se o general dele cair vai ser tão maravilhoso para nossa vida. Eu deveria ter colocado aqueles aqueles ali antes de usar essa habilidade. Porém assim eu evitava que esse cara quebrasse a barricada. É pra cima da galera aí, mano. Se vocês briguem também. Porque nossos lanceiros estão quase desistindo. Todo mundo correndo aqui. Mas o general deles, que é bom, nada. Nada. Nada de morrer. Nada de correr. Agora eles pegaram munição aqui nas lanceiros. Talvez dê alguma ajuda. Existe uma flecha que acerte esse general inimigo, cara? Toda a cavalaria dele já correu. Acho que não dá mais tempo pra gente ir ali e atrapalhar eles, né? Agora eu só torcer pro general deles morrer. Porque é só isso que falta pra gente ter alguma chance de vitória. Difícil. As lanceiros correram, então agora a chance acabou de piorar muito. Meu Deus, cara. Não é possível que esse general esteja vivo. Seríssimo, mano. A barricada caiu. A barricada caiu. Flechas no inimigo. Mano. Pelo amor de deus, cara. Acerta esse general, mano. Que que falta? O cara deve ter uma coroa, é um alface. Tá, foda. Sai daí. Sai daí que até a infantaria desistiu já. Já morreu mais 10. Agora meu general tá querendo correr lá também. Aí vai tudo pro limão. Correu. Beleira. Entra na cidade aí. A gente fica à vontade, viu? Eu não vou fazer mais nada. Que realmente, quando o general deles é imortal, não tem o que fazer, né? Só aceitar. É capaz dele morrer agora. Olha, o modo escarabas de vocês não estão ativados. Era preciso ter virada de atirada por alguns segundos, já. Mas como vocês estão todos muito obedientes, não espero mesmo. Aí, morreu. Ainda correu uma galera, velho. Nossa, eu ganhei esse aqui ainda, cara. Eu vou ficar muito pressionado, sério. Agora que o general dele morreu, vamos tentar tirar as costas desses camelos aqui, velho. Mano, só puxa o arco e atira, cara. Qual a dificuldade? Os arquivos do Atila realmente são muito inteligentes. É uma inteligência de tamanho que não pode ser compreendida por mentes humanas. Aqui, gente. Passa por trás, por trás, por trás. Obrigado. Isso. Agora aqui, flechinha nas costas. Caraca, eu não acredito que a gente ganhou agora. Meu exército fez de tudo para perder, mas a gente ganhou. Eu não acredito, velho. Fala aí, mano. Se tivesse matado o general antes... Tinha dado tudo certo. Olha isso aqui, velho. Como que não morreu o general nessa zona? Vai perseguir alguém aí, velho. Vocês estão olhando o inimigo fugir ou vocês vão atirar em alguém? Tá, agora o exército dele está machucado, eu acho, né? Pelo que a gente matou horrível. A gente matou bastante da cavalaria deles, isso é ótimo. Porque a minha cavalaria é horrível comparada à deles mesmo. E a deles ainda é anti-cavalaria. Então a gente consegue bater com o exército que está na cidade vizinha. Muito bem, gente. Tá bom. Beleza, devo matar nenhuma unidade por completo deles, mas devo machucar todas. Então já estou feliz com isso. Agora é só a gente atacar aí o que sobrou. É, então você vê que o começo da campanha do Imperio Romano é basicamente em defesa, né? Como eu falei que seria. Então a gente consegue passar, tipo, um ou dois turnos por episódio. Então vai ser uma campanha meio longa, mas é uma campanha divertida de jogar. Apesar dos apesares. Esse cara de novo veio atacar a gente, velho. Não aprendeu da última vez? Beleza, matei-o na rebelião, muito bem. Acesso militar. Cara, por enquanto, tudo bem. Vai estar me ajudando aí. Fique à vontade. Macedônia quer atacar o Império Bizantino. Uma facção interessante, a gente tem que se formar em vassalos também. Vocês apanharam para os vândalos, mesmo com ajuda. Separatistas. Que? Quem morreu, mano? Oxi. Alguém morreu, não sei como. Sei lá. Ah, meu carinha é mercenário lá longe, mano. Ah, é caos naturais. Tá uma velha. 63 anos. Essa rebelião que tá sinistra. É, eu podia recrutar mais uma galerinha aqui de estilingue. Já ajudaria. Esse aqui também. Eu não vim aqui batendo esses separatistas, acho que é o melhor, né? Vou terminar de matar os vândalos aqui. Vou terminar de matar os vândalos. Aquela galera ali vai morrer para a defesa. Sai da minha frente, meu. Beleza, vândalos estão destruídos. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. É, vanda... Separatismo dos vândalos é um problema. Agora que eu matei os vândalos, pode ir para cá. Vem para cá. Aí você ataca aqui. Aí eles vão correr. Aí a gente vem para cima aqui. Depois a gente já vem para cima dessa deserta da Itália quando der aqui. Tem dois deserta da Itália, na verdade. É falta ter que gastar... O cara nem atacou as idade. Fica um turno fazendo cerca e pronto. Destruiu essas idade inteira. Isso é bem chato. Aí tem que gastar mó dinheiro para reparar as coisas. Tá, aqui embaixo, como eu disse, a gente vai bater aqui com o que sobrou. Essa galera aqui. Falou para você, meu consagrado. Dá uma espada acabeçada na nuca aí, uma leve dor de cabeça. Vai ser um vassalo interessante de ser adquirido. É... Recruta aqui mais uns... Corrores, porque você vai precisar. Na verdade só... Só mais um mesmo. É... Coloca isso aqui para aumentar a munição. A gente vai ganhar um bônus ali. Fiorente aqui e não tem guarnição, né? Meu squalor aqui está horrível, inclusive. Se eu tirar os dois recrutamentos, será que eu consigo... É, não vai dar para construir. Construção de saneamento. Que tal os... É, só que isso aqui dá muito dinheiro também, não posso me livrar disso. Só que eu poderia construir isso aqui de saneamento, né? Construção de 1950, é só tirar um cohort. Comandre! Bom, você já espalhou bastante a religião aqui, meu consagrado. Então vem para cá agora. Que aí já está de boa. Agora aqui em Fiorente vamos tentar construir aqui a fonte, né? Embora o elemento seja negativo aqui. Banderos destruídos, vou ter que me livrar disso aqui Que dá religião paganismo mesmo A cidade aqui de Roma está level 3 Mas Roma eu não posso Simplesmente demolir o nível dela É uma cidade importante A resolução automática está me dizendo aqui Que eu consigo bater em vocês na resolução automática Então Se o jogo me deu essa bênção Não vou recusar Sai daqui Inferno Agora a gente pode vir aqui Esse aqui vai correr também? Ele que me atacou Tá bom Sai Chato Agora eu poderia recrutar aqui uns carinha mercenário Coloca aqui e aqui Para dar buff para o exército Aqui e aqui para dar ordem pública Não sei como é que está a guarnição ali Mas imagino que todos os exércitos que ele tinha Estão aqui me atacando Então vamos para cima dele lá Mata esses malandos aqui Sai fora Vamos pegar aqui uns pikemen Para ajudar a gente a fazer o cerco lá depois Eu realmente vou me arriscar aqui agora Mas vamos lá Não tem nada Guarnição Tem uma galerinha Inclusive tem um governador Mas tudo bem Vocês se quiserem podem me ajudar aqui Que eu pedi para vocês me ajudarem E vocês estão olhando aí o ataque Tem mais alguém que gostaria de fazer o cerco comigo Depois dessa bagaça toda que aconteceu Ah, os Jutes Deixa eu ver se eles querem paz Ah, agora você quer né Me livra desse peso aí Aí, três mil por paz Putz, maravilha Estava precisando desse dinheiro agora Muitíssimo obrigado É, uma catapulta Mas eu pego Nossa, mil de renda Para manter isso aqui Pega aqui uns arqueiros mesmo Vamos reparar essa bagaça aqui Esse dinheiro agora Eu consegui o saneamento em Roma Precisa agitar porca Elas foram todo o dinheiro Dá para aumentar aqui o recrutamento Então eu tinha cancelado um Dá para eu colocar mais dois Aí beleza Aí eu já tenho mais segurança De atacar essa galera aqui Essa aqui obviamente eu vou devastar E essa aqui eu vou transformar em vassalos Usando ela Então só falta mexer em uma coisa aqui Que são os exércitos da Britânia Que eu estava descendo né Então, esse aqui pode atacar essa galera aqui Não quero essa facção de Britânia aqui nada Some daqui A província é minha Toma aí no peito Para prender Perdi um horror ainda Mas a resolução automática Sempre gosta de matar essas unidades Então É, agora Tem essa facção de Gal aqui Que ele está em tentar pegar essa cidade minha aqui Obviamente que eu não vou deixar Então vem vindo para cá Por enquanto aqui nessa fronteira estamos de boa né Temos aqui os Só os marcomanos e os lugans dessa região Que estão em guerra com a gente Fora isso é todo mundo do outro canto do mundo lá Então meu herdeiro também Mexi já Já Tem que estar batendo esses separatistas aí Porque não deixam de ser vândalos né Aí acho que agora foi todo mundo né Deixa eu só checar aqui olhando os exércitos Então já Já Opa Você não É você Eu não sei onde eu vou deixar você hein Exército dos francos vindo aqui Mas acho que os francos vão ficar de boa Eles não vão querer atacar a gente não Eu acho que eu vou deixar você Nessa província aqui de Lindon Para segurar ordem pública para mim Vai ter rebelião aqui nessas cidades aqui Aí ferrou Não tem muito como escapar Eu estou tentando aqui Talvez deixando de cobrar tributo Deu uma ajuda É, vai dar uma atrasada aí Só para ver se eu consigo construir pelo menos aqui as cidades né Enquanto essa estabilidade se organiza aí E aí Quem mais Quintos Já Então você vai ficar aí mesmo Enquanto antes eu conseguir me livrar desses exércitos mercenários aí Vai fazer uma ajuda do caramba pra gente Que é carinho Os visigodos estão se aproximando aqui Agora que eu dei uma saída para proteger outro lugar né Mas o nosso herdeiro está pertinho ali para defender a nossa província Os Hunos estão chegando perto da gente agora também Mas eles ainda estão fracos em poder né Se você não fragiliza suas bordas para deixar as hordas avançarem Os Hunos tem um grande problema em tacar o terror né Então é bem provável que a gente segure eles tão bem quanto o império seguraria o caos né Ok, a galera veio ajudar os marcomanos Isso foi chato Você não vai casar com minha filha não, vai sair fora Você é só um aliado temporário Não tem direito de casar com minha filha Os Quaidians podiam atacar ali os Lugans né Pra me ajudar Cara que os caras foram atacar Roma A rebelião apareceu em outro lugar E os caras foram atacar Roma Beleza né Rebelião apareceu aqui em Ravenna Ah ok, não dá pra atacar lá, vou atacar Roma A rebelião do Ash lá é um negócio real Só pra atrapalhar Enfim gente, eu vou encerrar essa parte por aqui Na próxima parte vamos ver se a gente consegue conter essas rebeliões aí Sem perder uma cidade né Porque é meio difícil Mas vamos fazer o possível Inclusive deixa eu ver só uma coisinha aqui Se Roma consegue bater nesse exército aqui Aparentemente sim né Tentar se livrar dele já Só pra não ficar com esse peso na consciência Bom, como sempre eu fui testar né E a gente perdeu essa batalha Obrigado da resolução automática por ser tão maravilhosa há tempos Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui Se você gostou não esquece de deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com os amigos Se inscrever no canal Caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Império Romano Até a próxima e falou